E aí ninjas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um X-Play. Eu sou o Shin e hoje iremos conferir o início de gameplay de Ebenezer and the Invisible World, games que foi desenvolvido na parceria entre a Orbit Studio e a Play On Worlds. E aqui nós embarcaremos numa aventura Metroidvania 2D repleta de histórias com artes deslumbrantes desenhadas à mão, jogando com um ex-avarento que virou herói. Este que é conhecido como Ebenezer Scrooge, que tem como plano de fundo uma fantasia vitoriana reimaginada baseada no romance clássico de Charles Dickens, A Christmas Carol, e certamente vocês já devem ter assistido algum filme ou desenho dos fantasmas dos natais passados. Então, para começarmos esse caminho de redenção, chamando Shuriken Slyke assim juntos, alcançamos mais ninjas, e claro, se curtirem o conteúdo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. Então, bora pra action! E chegamos aqui na tela inicial de Ebenezer and the Invisible World, game esse que foi me cedido gratuitamente, e caso vocês tenham interesse em jogar o game, ele está disponível em praticamente todas as plataformas, sendo Switch, PC, Xbox, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 e também para o Android, a versão que nós vamos jogar aqui, a de PC. Então bora começar, já fiz todas as configurações necessárias, e lembrando que caso vocês venham a querer comprar o game, confere o link na descrição, comprando pelo meu link da Griming Games ou da Nuvem, ou também lá no nosso grupo do Telegram, vocês ajudam demais o canal. Então bora começar, e link aí na descrição. Parte legal é que o game está legendado em PT-BR, o que é interessante. Eric, algo deu terrivelmente errado, Jacob Morley, permitiu que você visse o mundo invisível e somente alguém como você. Ebenezer, que tipo de ajuda eu poderia dar? Você conhece a família Maltzus? Um pouco industriais ricos, eles são muitos fechados. Infelizmente, eles são mais do que isso. Fala logo, espírito, eu não tenho o dia todo. Caraca, que agressivo ele, hein? É assim que eu falei, deixei meu contar a história de Kahn na família Maltzus. Ok. A família Maltzus sempre residiu nas sombras de alta sociedade de Londres, uma linhagem genuína, desumana, que oprimiu os londrinos. Nossa, caraca, que família era essa, velho? Esse tipo de... Cara, o texto está passando bastante rápido, mas está dando para entender mais ou menos. O condutor dessa nova retórica era Gaius Maltzus, que aproveitava a expansão industrial da cidade para levar sua família a mera aristrocacia. Ele oferecia condições terríveis aos trabalhadores, um pagamento pífio em troca de seu trabalho duro. Caraca, ele era literalmente o famoso Scrooge. Entretanto, a crueldade chama que queima a vela duas vezes mais rápido. Gaius morreu? De repente... Hum... Será que é o espírito dele, é o primeiro que a gente vai precisar, talvez, enfrentar? Não sei. Com a morte, o patriarca da família Maltzus, o comandante do império ficou nas mãos do jovem. Kaspar... Foi... Kasper? Fantasinha camarada? Queria me falar de juventude mortal, lembrava o menino alegre. Infelizmente, eu estava errado, as condições de trabalho pioraram e a crueldade da família Maltzus continuou. Caracas, é uma tragédia atrás da outra. Entretanto, eu me recusaria a acreditar que Kasper já houvesse ido tão longe. Hoje faz um ano que visitei Kasper, na véspera de Natal. Apareci diante de Kasper, assim como Jacob Marley, e apareceu para você. E eu avisei que as correntes pesadas, forjadas da própria crueldade, condenariam ele. Não devia ser nenhuma surpresa para você, Benezar. Kasper também recebeu visita dos três espíritos natalinos naquela noite. Cada um mostrou as memórias do passado, cenas presente e futuro potencial. Mas de tudo que Kasper viu daquela noite foi o fantasma no Natal do futuro que surtiu o efeito. Kasper viu o homem velho, decreto, trancado no seu escritório, debruçado sobre montanhas de projetos, conceitos fracassados, residuou no chão, cheiro terrível do lugar. Kasper podia sentir o enorme vazio nos grandes corredores da casa do homem, sabia que ele vivia sozinho há muito tempo. O homem, onde havia sido, agora existia apenas o arquiteto. Foi então que Kasper começou a reconhecer o lugar, os retratos dos livros nas paredes, os traços familiares no rosto. Mas o fantasma no Natal futuro, enrugado do velho, ele olhava para seu próprio futuro. Mas o fantasma no Natal futuro não trouxe Kasper até aqui apenas para contemplar o homem que viria se tornar. Kasper havia realizado o sonho da família Malthus. Não sei dizer se era uma fonte de energia, um motor ou alguma coisa mecânica infernal. Em meio ao júbilo do velho, o fantasma no Natal futuro levantou o dedo e apontou para o frágil imagem do futuro de Kasper. Não perdesse o único... Os urros exaltados do velho seriam os seus últimos. E esse momento de alegria, depois de décadas de desespero e negligência, foi demais para o seu coração cansado. Kasper viu seu futuro ali. Kasper logo desviou os olhos do velho homem em meio de si. Observou o aparelho no ápice do trabalho, da vida, do sonho e da família. Naquele momento, o Kasper e seu futuro viram tudo em busca da vida inteira. Cada sacrifício e ato cruel, desumano, havia sido em vão. Ele morreu sem nada. Caracas, que terrível, mano. E assim, Kasper foi devolvido a próprio tempo. Em um estudo, fez acreditar que havia profundamente modificado pelo que viu. Eu deixou, então... Mas parece que a coisa não foi assim. De repente, ele fusou de outro artifício. Estava seguro que viria um caminho de solidão. Que corrente é essa chegando aí de mansinho, gente? O que não previa, entretanto, foi que havia outro visitante naquela noite. Olha os demônios aí, ó. Um espírito sombrio emergiu das trevas. Confrontou Kasper, rindo. A imagem tola do espírito natalino havia mostrado. Kasper disse ao terrível intruso que não queria ter o mesmo destino. Hum, olha aí, olha aí. Vendeu a alma pro diabo. Ardiloso esse maligno. Ele disse a Kasper que o espírito natalino, sem querer, havia apresentado uma nova oportunidade para a família Malthus. Kasper poderia observar como funcionaria o futuro, aparelho do velho homem. Ele lhe disse que poderia ajudar e criar o mundo da sua família sempre almejou. Ah, e assim que Kasper virou as costas para o caminho melhor, um ano se passou e estava quase abandonando a usar o conhecimento adquirido de forma incomum para realizar o maior sonho da sua família, esmagar os trabalhadores. Aí não gostei, não gostei, hein? E apesar de tudo isso, lembro-me de Kasper, meu velho amigo de infância. Agora você conhece a minha história. Preciso de um mortal para ajudar o velho amigo a encontrar a redenção antes que não seja. Seja tarde demais. Os espíritos natalinos não virão me ajudar novamente. Precisamos ajudar a ele encontrar o caminho e basicamente é isso. Se houver um caminho para a redenção de Kasper, ele passará pelas pessoas mais importantes para ele e que o conhecem bem. Ótimo, mas mesmo que você tenha conhecido o Kasper Malthus como um homem bom, isso foi há algum tempo? Como posso ter certeza de que aquela pessoa ainda existe? Confesso que não estou bem informado sobre a transformação que ocorreu dentro dele. É imperativo que desvendemos como ele se tornou um homem de hoje. Kasper guardava o diário e observatório de Londres, escondido dos olhos curiosos do pai. Se esse diário ainda estiver lá, talvez nos ajude a entender como ele se distanciou tanto do que era. Andar por aí obedecendo ordens de um espírito não era como eu pretendia passar o meu feriado. Mas, para ser justo, eu também já fui um homem que se perdeu. Foi necessário a presença do meu querido amigo Jacob Morley para me pôr na linha. Pois bem, espírito, vou procurar o diário de Kasper. Obrigado, Benézer. Você deve ser muito cauteloso esta noite. Kasper já colocou em ação um plano para afastar os trabalhadores de Londres. Eles estão protestando e logo haverá um confronto entre os manifestantes e a guarda privada de Malthus. A guarda foi destacada para patrulhar as ruas, certamente ansioso para mostrar o seu valor a todos os simpatizantes da causa dos trabalhadores. Então, em meio a esta cacofonia de caos crescente, você espera que eu mergulhe em turbilhão de mais desordem e confusão? Então, devo dizer, espírito, que você não poderia ter pedido em momento pior. Cara, com certeza. E é isso, ninjas. Este é um jogo que foi lançado no final do ano passado, se eu não me engano. E eu recebi ele gratuitamente, como eu disse para vocês. A proposta deste game lembra bastante aqueles filmes do Scrooge, né? Literalmente que os fantasmas natalinos dos natais passados, que apresentam uma perspectiva diferente da realidade daquela pessoa. Desde o que ele fez, o que ele está fazendo e o que virá a acontecer na vida dele. Para tentar mudar ali, de certa forma, o coração endurecido daquele velho, a que ele se torne uma boa pessoa. E pelo que a gente viu aí, o tinhoso estava ali só de espreita, esperando um belo momento para tragar. Assim como está ali no livro mais antigo da história da humanidade, é assim que acontece, mano. A parada é muito bizarra. Mas, enfim, vamos lá. O game é um game de plataforma. Se eu não me engano, tem algum aspecto ou não. Eu tenho ainda que ter certeza, a gente vai descobrir isso agora. Se tem o lance de Metroidvania ou não. De qualquer forma, uma gazeta de perbelei antiga com a manchete. Industrialistas Casper Malthus prometeu a aurora de uma nova era para Londres. Legal, era o jornal que estava ali em cima da escrivaninha. Cara, o maluco é literalmente o Batman do passado, tá ligado? Tenha cuidado lá fora, senhor. Por favor, recentemente houve protestos aqui em Londres e eles tornaram bastante perigosos. Muito obrigado por me avisar, meu servo leal Alfredzy. Eu acho que é Alfred, né? Tudo é Alfred, mano. Bora lá. Cara, estilo visual e artístico está muito legal. Profundidade, o paralaxe do cenário está muito bacana. E me apareceu um ser aqui, mas ele não está reluzente como o outro. Fizzwin. Como é bom ver um rosto iluminado do meu velho patrão. Olha aí, o velho patrão dele é um fantasma. Olá, Ebenezer. Você cresceu muito na vida desde que trabalhou na minha empresa. Estou aqui para ajudá-lo a avançar na busca. Muito obrigado, você tem a minha gratidão. Nunca houve limites para a sua generosidade. Apressione, então, o Select para você abrir o mapa. Londres é uma cidade grande com muitos lugares a serem explorados e o mapa é essencial para que você possa se orientar pela cidade. Legal. Então, pelo que deu para entender, aqui a gente tem meio que um mapa realmente como o Metroidvania. São várias seções que a gente pode ter coisas ou não. Ali do lado tem um que parece ser alguns aspectos de informativos que a gente pode encontrar ao longo do mapa. Voltando para cá, do outro lado esquerdo, do outro lado da minha facecam, a gente tem então a fotinho do nosso personagem, a barra de vida, o que parece ser uma barra de estamina. Eu já apertei aqui o X, usando o controle do PC, quer dizer, do Xbox no PC. Apertando o X a gente consegue dar uma bengalada. Apertando os outros botões aqui, então, no caso, o B de bolinha, a gente dá um dash para trás, muito parecido com o Castelvinia, que em vez de ser um dash para frente, a gente dá um dash para trás, né? Que da hora. Bora lá, então. Certo? Então a gente pode interagir com missão principal, estrofe 1, ir à greve perto do... Vamos lá, então. Apertando Start a gente tem aqui as missões, ó, missão 1. Conclua a etapa para saber mais sobre o mundo invisível, sair, ir para a greve no centro da cidade de Londres. Mudando aqui aos menuzinhos, a gente tem então aqui fantasma, inimigos, opções. A gente tem aqui, então, também itens, que não tem, aparentemente, nada por enquanto, mas aqui parece ser toda a nossa customização do nosso personagem. Aqui tem as heranças, que são itens que por um a gente vai auxiliar a gente durante a jornada. E equipamentos, que eu achei interessante, tem bastante coisa. A bengala está equipada no nosso personagem, tem outras coisas que a gente vai poder colocar aqui. Então é isso na parte do menu, e a gente vê ali alguns populares andando na parte da frente, e a gente pode tanto ir para a esquerda quanto para a direita e interagir com a profundidade do mapa para a gente poder acessar outras áreas. Apertando Select a gente já vê que tem outra cena de mapa aqui, que não faz conexão com aquela cena anterior. Poderia ter ali um ponto, né, mostrando que dá para a gente interagir e voltar talvez para o cenário que está na parte de trás, o que seria muito interessante, mas nesse caso não aconteceu. De qualquer forma, vamos lá então, vindo para cá a gente tem mais coisas. Legal. Hospital Psiquiátrico Beeldlan. Tá, aqui eu consigo pular, só que eu não consigo passar por essa parede, então talvez a gente tenha algum salto duplo, alguma forma da gente conseguir escorar na parede e pular ali na parte de cima. Não é para cá, vamos para o outro lado. Inclusive, recentemente eu trouxe um vídeo muito legal de um game impressionante por si só. Vou deixar o card aqui em cima, um moleco de neve. Para vocês darem uma conferida depois, é muito bacana, ainda está em acesso antecipado, mas pelo que foi entregue e apresentado, gente, que jogo lindo. Bora conversar com o menino? Pequeno Tim, ó mano, isso daí já parte o coração, sério mesmo. A criança fora da casa que está tendo uma baita de uma festa e muita comida, passando frio. Oba, o Natal chegou, você foi muito gentil este ano, Ebenezer. Dá para ver que mudou de verdade. Olha, mano, a criança agradecendo aí as boas novas que a gente causou no todo. Há tantas pessoas nessa cidade procurando trabalho sem um único centavo. Quanto tempo levará até que morram de fome? Caraca, do nada a pessoa falando aleatoriamente. Os influentes e burgueses vivem a vida na mais completa ignorância da causa dos trabalhadores, mas não de... Nossa, mano, caraca, galera, tipo, texto... Enfim, mano, maltos dos protestos, beleza. O texto, ele interage comigo e não, obviamente, a pessoa falando. Devolvam nossos empregos, devolvam nossa dignidade. Ebenezer, aquele manifestante logo à frente está em perigo, preciso ajudá-lo. Você pode interceder em meu nome. Ok, não somos população excedente. Ih, o maluco vai tomar sova aí, isso sim. Não, por favor, eu me rendo. Você aí, pare já com ataque injustificado a este homem. Sim, ele pode ter cometido uma parcela de transgressões, mas claramente se entregou, não foi? Você e seus amigos são apenas população excedente. Aceitem seu destino, seus porcos deploráveis. Caraca, matou mesmo. Ih, tá doidão. Ô, o Bane ali tá muito louco. O próximo é você, seu velho decrépito. Beleza, então, apertando o B a gente consegue recuar. E a gente ataca o maluco. Vem, vem. Aff, mano. Caraca, eu tomo dano... Eu tomo dano de... Eu tomo dano de proximidade. Caraca, que mancada. Ô, o que o cara falou, mano? Ele falou muito rápido. Obrigado, senhor. Ô, o velhinho não morreu, mano. Pensei que tivesse morrido. Deixe-me ajudar a chegar em casa. Não, eu fiquei bem. Você precisa encontrar abrigo. Os Warners Greystools... É o homem impiedoso e você corre grande perigo na presença dele. Ele não está só neutralizando os manifestantes com a guarda privada de Malthus. Ele está caçando todos os envolvidos no protesto. Agora eles virão atrás de você também. Estou ciente da necessidade urgente da autopreservação hoje. Muito obrigado. Caracas, nada diferente do que está acontecendo na realidade do Brasil, hein? Hehehe, que terrível. Eric, por que você foi incapaz de ajudar aquele homem? Está satisfeito em ser um mero espectador? Um observador impotente diante do sofrimento? Eu desejei ajudar aquele homem, mas a minha maldição da vida após a morte é que não posso. Você, Ebenezer, foi visitado pelo espírito natalino e pode ver a mim e aos meus fantasmas e a outros fantasmas. Posso ajudar a quem precisa através de você e posso ajudá-lo. Por prestar assistência a esse homem em meu nome, poderei lhe ajudar ainda mais. Legal, bacana, o espírito de Eric. Olha, liberamos uma conquista. Então agora a gente tem ali, Ebenezer precisa de ajuda. Ebenezer precisa do espírito para invocar fantasmas de ataque. Recupere o espírito acertando os inimigos com bengala. Massa! Apertando o Y. Ah, o Shonenwook, hein, mano? Adorei isso! Apertando o Select, então aqui, ó. A gente, então, descobriu alguma coisa e agora a gente tem que encontrar o observatório em Londres. E a gente tem missões também secundárias, mas no momento eu não tenho nenhuma disponível. E também missões concluídas ali para a gente poder saber qual é o progresso. Aqui nessa parte, cadê os espíritos? Eu quero, aqui ó, fantasmas. Então a gente pegou esse espírito, derrota 50 inimigos com o fantasma. E a gente ganha um efeito crítico de 25%. Legal, interessante. E muito provavelmente eu vou pegar outros fantasmas, porque ali na parte de baixo está aparecendo para a gente que a gente pode mudar a opção entre cada um dos fantasmas que a gente for escolher. Pegando, né? Ninja, se vocês estão gostando do vídeo e chegaram até aqui, não esqueça de mandar um shuriken nesse like. Isso ajuda demais, principalmente a fazer com que esse vídeo alcance ainda mais ninjas e que outras pessoas interessadas nesse estilo de game possam conhecer aí o game Ebenezer, que particularmente eu estou gostando. Está interessante. No extremo do oeste da cidade fica o hospital psiquiátrico Beldon, um velho Jonathan. Sempre achei que havia algo estranho acontecendo lá, mas nunca tive como provar. De qualquer forma, agora é um lugar perigoso. Você deveria ficar longe de lá para o seu próprio bem. A gente já foi lá, mas quando um personagem fala sobre um determinado lugar no mapa, significa que tem coisa lá. O problema é que a gente ainda não consegue escalar o mapa, então por enquanto a gente vai ficar de boinha, né? Olha só, a gente pode usar o item pegado ali, que foi um peru de Natal. Deveria estar gelado, porque afinal de contas a gente está no meio da neve. Aqui eu tenho... O que é isso, mano? O bicho está atacando em mim aqui, velho. Morre, diabo. Beleza, morreu. A gente pegou o que parece ser dinheiros. Aqui tem o que parece ser uma plataforma. Deixa eu ver. Dá para cair na plataforma. Legal. Só rapidamente, antes da gente cair, muito provavelmente ali na parte de cima, vai estar bloqueado e a gente vai ser obrigado a encontrar uma forma de acessar. Com certeza é isso. Perdoe minha intromissão. Não precise se desculpar, Frizzin. Você é um grande ajuda. Se continuar a direita, encontrará uma sala de salvamento. Nela você poderá salvar o progresso, recuperar a vida e espíritos. Procure a placa do bico de pena. Toda sala de salvamento tem uma placa por perto. Obrigado, Frizzin. Legal, bacana. Então esse bico de pena é o lance de salvamento da sala. Cara, isso é muito... Mano, é muito Castlevania, gente. Ou seja, esse game realmente é um Metroidvania. Vamos entrar na porta. A gente salvou. Atrás da minha facecam apareceu um livrinho marcando o registro do salvamento. Deixa eu pular ali. Nossa, eu achei que eu fosse tomar esse dano, mas a gente acabou não tomando. Só deixa eu ver. O que acontece naquele lance? Tá vendo a mulherzinha ali embaixo? Ela respawnou depois que a gente fez o salvamento. E aqui, ó, eu tenho uma plataforma, mas eu não consigo subir ali. Muito provavelmente a gente vai acabar pegando em algum momento, talvez, um salto duplo. Caraca, eu tomei esse dano, velho. Tem que tomar mais cuidado. Dá pra quebrar os bagulhos também? O que foi? O meu personagem flicou do nada. Ó, dá pra quebrar esses lustres? E dá pra quebrar o Papai Noel também. Mentira, o lustre, na verdade, tá acendendo com a minha ida pra lá. Que espírito maligno é esse? Você aí, Ebenezer, pare por um momento perto das chamas das minhas lã... Ah, é o acendedor, mano. Ele que é o cara que acende as chamas que tem esse lance. Tem um emprego lá em Londres, que é o cara que acende os luminares, mano. É muito da hora. Como sabe o meu nome, espírito, sei muito bem sobre as pessoas de Londres, mas a maioria preferiria que eu não soubesse. Ah, sim, eu me lembro de você, o acendedor de Lampião. Você era o defamador da cidade, orgulhoso de suas fofocas. Sim, orgulhoso daquela época, mas não mais. Acendi minha chama para chamar a atenção. Preciso da sua ajuda. Um jornalista, Salvatore Garcia, está escrevendo uma história sobre o acidente da fábrica de Maltos. Se publicar, ele mostrará as perigosas condições de trabalho em Londres. Ele entregará o artigo hoje à noite, mas temo que com a agitação nas ruas ele possa ser ferido. Não será necessário nenhum guarda-costas. Só preciso que você se certifique de que o caminho dele esteja bem iluminado. A neve cobriu muitos dos Lampiões pelo caminho. Olimpius, caraca, mano, que da hora, missão secundária, para garantir que o caminho dele seja iluminado com segurança. Fico feliz em ajudar, mas não tenho o porte de um guarda-costas. Que massa, legal, missão de acender os Lampiões e receber uma nova atualização. Aí aqui, só para a gente entender, esse missão de acender os Lampiões é literalmente uma missão secundária. E aí tem toda a explicação aqui também do que seria essa missão. Legal, bacana. A gente só precisa saber exatamente onde essa missão estaria. Deixa eu ver se dá para selecionar a missão. Ó, estou selecionando a missão. Ele não marca nada a respeito da missão. Mas, ó, só para a gente entender aqui, a gente tem um mapa. Eu vi que a gente desceu ali naquela parte de baixo, no nível de baixo. A mansão do Ebenezer está aqui, mas aí meio que ela não está no mesmo cenário. Ela está em outro cenário, saca? De qualquer forma, vamos prosseguir. Ah, isso daqui, ó. Que massa! Então, tudo que a gente encontrar pelo caminho, que possivelmente a gente perceba que está atrelado à nossa missão, tem algum tipo de conexão, a gente consegue fazer alguma coisa boa. Olha só, a gente interagiu com aquela orbe azul e aí apareceu esse mwek, ó. Buster Boily, você, eu conheço você. Você é o Ebenezer Scrooge. Olha, é o Scrooge. A gente está jogando com o próprio Scrooge, mano. Que da hora, eu não tinha me ligado nisso. Aquele velho rico, avarento, que grita com as crianças por rirem alto demais. Você fez minha amiga chorar. Sim, meu jovem, sim, eu lamento. Londres tem sido generosa com os risos das crianças, e eu achava isso bastante cômodo na época. Eu quero me redimir, sua amiga está por aqui. Gostaria de perder desculpas. A Poebi está em apuros. Ela entrou escondido no prédio à direita e procurando comida, sem perceber que ele estava ocupado por guardas de maltos. Agora ela está lá presa e com medo. O senhor pode ajudá-la? Essa senhora simpática aqui, Mary Anne, pode levá-lo para um lugar seguro, se você conseguir encontrar uma maneira de Poebi sair do prédio. É claro, eu encontro Poebi... E ajuda ela a sair de lá. Peraí, a senhora simpática é essa? Pegamos aqui uma missão. Só deixa eu ver essa... É, mano, Mary Anne. Se você vir pro Poebi, por favor me avise, sei que ela está por perto. Às vezes acho que consigo ouvir sua voz. Vou continuar procurando por ela. Caraca, mano, que da hora, velho. E aí é muito triste, porque, mano, a criança aqui é um espírito, tiozão. Ela morreu. Maluco! Que da hora. Gostei. Não por isso, mas gostei do fato do game mostrar uma perspectiva diferente, ninjas. Agora a gente já tem algumas missões até chegar na missão principal, o que é muito bacana. Bora lá então, vamos descobrir. Olha, tem um baú ali na parte de cima, vocês estão vendo? Eu percebi agora, mano. Tem um carteiro aqui, vamos deitar ele na porrada. É espírito, tá vermelho. Me atacou, ou eu posso atacar e eu já mando porrada, mano. Tô nem aí, não. Às vezes o cara só tava pedindo ajuda, sei lá, alguma coisa do tipo, ó. Mais um poste. Show. A gente então conseguiu dois. Aqui, ó, mais... Será esse? Tá vendo que tem... Tá vendo que tem uma orbe aqui? Essa orbe eu acho que é mais um espírito que pede ajuda, de alguma forma. Ó, a garotinha tá aqui, ó. Mano, é muito louco porque, proporcionalmente, ela tá muito diferente do nosso personagem, tá ligado? E aí eu fico meio, tipo, será que os caras fizeram a personagem grande e depois só fizeram um scale pra diminuir? Ah, mano. Olha o que que acontece. Porque a ideia é o quê? A gente usa a esquiva colocando o direcional pra posição que a gente quer e apertando a esquiva. Ou seja, eu tava indo pra trás... Ai, mano, eu tomei essa porrada de novo. Dá pra dar o Shoryuken nele, ó. Shoryuken! Morreu, diabo. Ou seja, eu estava colocando pra trás e apertando a esquiva. O problema é que se eu coloco pra trás e aperto a esquiva, ele vai esquivar pra trás. E não pra frente, pra direção que eu quero. É meio confuso, mas faz total sentido. E aí isso é meio complicado. Olha só! O que que eu quero... Essa orb, ela tava lá atrás. Ela apareceu aqui, mas tem uma pra cima também. E tem essa daqui descendo pra cá. E aí tem o guarda que tá lá do outro lado, certo? Quer dizer, o guarda não, a menininha tá lá do outro lado. E eu tenho uma passagem. Beleza, finalizamos. Pegamos a moeda. A gente pode passar aqui. E aí eu chegar aqui na menina, ó. Ah, a Tim! Ela tá gripada, mano. Que fofinha essa menina, gente. Ah, não. Tomara que os guardas de maltos não tenham me ouvido espirrar. Seu nome é Poebi? Você conhecia o garoto chamado Buster? Ah, o Buster, ele era o meu melhor amigo. Minha mãe disse que o Buster e eu deveríamos nos casar quando... Nossa, mano. Poxa, cortou o coração agora, tiozão. Não se preocupe, pequena. Eu vou ajudá-la a sair daqui. Caraca, gente. Marianne está por perto e pode levar Poebi para um lugar seguro. Tem alguma alavanca ali na parte de cima? Ela abre a porta. Posso ajudá-lo a subir pra você ativá-la? Olha, liberamos uma conquista. Concluiu a missão secundária do Buster e agora a gente tem uma... Um pulo. Ele virou um balão e ele pode dar um dash na gimana. Mano, que da hora. Os espíritos ajudam a gente. Caraca, que muito louco, velho. Oh. O espírito virou um balão, então talvez ele apareça sempre quando tiver um balão pra gente. Ou talvez outros espíritos venham nos ajudar. Sei lá. Poebi, você está bem? Esta casa é perigosa. Preciso levá-la pra um lugar seguro. Sim, estou. Estou muito feliz em ver você, Marianne. Por favor, vamos embora. Estou com muito medo. Legal. E ela foi embora e nem me agradeceu. Mas o menino me agradeceu. Só que agora eu fiquei triste, mano. Porque, ô, mancado. O moleque ia casar com ela e agora ele não vai mais casar. Porque ele morreu. Obrigado por encontrar Poebi. Ela era a minha melhor amiga em vida. Com a sua ajuda. E agora Mary pode... E Poebi estão bem. Vou me unir a você na sua busca. Caraca, ô. Fiquei emocionado, tisão. Caraca, velho. Caraca, eu fiquei emocionado de verdade, gente. Oxe, que jogo... O jogo, de certa forma, me cativou muito. Olha aí o que eu falei pra vocês. Agora, todos os balões e tudo que a gente precisar dar pulo duplo, o nosso personagem, ele dá um salto. Ih, caramba, que isso? Ô, tá doido? Caraca, mano. Ah, Fê. Nossa, morri. Eu esqueci de usar o bagulho, mano. E a gente volta de onde a gente tinha dado o save. O meu ponto é o seguinte. O meu ponto é o seguinte. A gente perdeu todo o progresso. Caraca, velho. Essa mulher é muito chata. Tinha uma comida lá, né? Minha dúvida é, eu perdi o progresso de ter salvado a menininha? E será que eu vou ter que fazer isso de novo? Ou, de alguma forma, face save? Porque eu vi o livrinho aparecendo ali na face... A parte de trás da minha face scan. E eu percebi que a parada mudou um pouquinho, né? Enfim, de qualquer forma, vamos ver. Ó, a mulher já não está mais aqui na frente. Então, talvez, a missão da Poebio já tenha concluído. Ah, na verdade, é só ver aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, a missão concluída. A gente conseguiu falar com a menina, show e tal. Beleza, a gente conseguiu, então, finalizar aquela missão. Ah, na verdade, era aqui ela. A gente conseguiu, finalmente, salvar. E aí, ó, o que que acontece? O menininho, pra ajudar, pra nos, de alguma forma, recompensar, a gente conseguiu aqui, ó. Então, a gente tem uma aternísia, foi encontrada. Ó, a gente tem o peru e a aternísia são ervas. Estão ali, ó. E aí, o lance é que eu não entendi muito bem o que esses itens fazem. Mas, de qualquer forma, bora lá. A gente tem um caminho agora pra... Ai, caramba! O que que é isso, mano? Ah, Fê, velho. Que viagem é essa, mano? Os bagulho aí, tentando matar a gente. Aqui tem uma porta, mas, mano, a gente é do tamanho da porta, cara. Nosso personagem é um gigante, é isso? Caraca, todo mundo meio que é muito forte aqui no bagulho, velho. Vamos comer a comida e recuperar um pouco da vida. Ela anda numa corrente, tem um barulho de corrente. E aí, tem esse maluco aqui, ó. Vamos soltar um Shoryuki nele, matar ele. Boa. Tem o que parece ser um livro aqui, uma caixinha. Não sei o que que era, mano. Tá. Ó, esse diabrado aqui, ó. Ih, caramba! Sai daqui, mano! O cara tava mordendo minha perna, mano. Que da hora! Gente, que da hora! E isso daqui, que da... Que louco, olha só! Ele vai ajudando a... Mano, que da hora! Gostei da parada. Diferente, não? A gente pegou carvão e área... Ó, a gente pegou alguns itens aqui, materiais de melhoria. Isso vai melhorando o nosso personagem. Só que eu não sei como que isso melhora o nosso personagem, de certa forma. Ok. Eu também não tenho... A gente não tem dano de queda e eu não tenho mais itens de cura. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Beleza, matamos aqui o cara. Boa, dois hits e a gente mata esse. Temos uma sala de save aqui desse lado. Legal, menos mal. Só que o problema é que a gente vai dar save. E aí a galera vai respawnar tudo. Ó, salvamos. Só para garantir, salvei de novo. Show. E aí, ó, a gente já está mudando um pouco o rumo das coisas. Porque meu caminho, teoricamente, era lá para a direita. E eu já estou explorando outras áreas depois que a gente acabou encontrando o menininho lá e ajudando ele. Ele é nosso auxiliar em várias missões que... Que, de certa forma, exigem que a gente consiga subir em alguma plataforma. E temos aqui o que parece ser um vendedor. Boas-vindas ao Bazar Itinerante e à Praça de Alimentação do Jasper. Eu sou o Jasper e tem um empório de curiosidades ao seu dispor. Você poderá se deliciar com as comidas saborosas e itens raros de todo o mundo. Você pode encontrar alimentos em uma página e itens raros de outra. Certifique-se de preparar um estoque antes de continuar essa jornada. Isso é fato. Mas, peraí, mano. É um fantasma vendendo comida humana. Não faz o menor sentido. Mas, tudo bem. Eu só tenho 58. Está aparecendo atrás da minha pesquinha aqui. 58 moedinhas. Por enquanto, então, eu não tenho dinheiro para praticamente nada. A não ser esse Elixir de espírito que recarrega a barra. Hum, ok. Mas, por enquanto, eu não quero nada. Eu não tenho dinheiro suficiente. E aqui eu tenho equipamentos. Caraca, que equipamento caro, mano. Quinhentão. Ó, mil dólar, mil dólar aqui, quatro mil dólar aqui, mano. Meu Deus, é muito dinheiro, gente. Eu não tenho tudo isso daí, não. Desculpa, meu amigo. Muito obrigado. Você é muito gentil, hein. O vendedor está aqui e ele já fez, já tem uma marcação de sala de compra. Interessante isso, ó. Caminho inexplorado. Então, a gente tem caminhos ali na parte de cima, na parte de baixo e lá do outro lado também. Caminho aberto. Então, é onde a gente já passou. Legal. Muito bacana. Pra cá a gente não tem nada e pulando ali a gente pode chegar aqui na parte de cima. Olha, eu ia atacar. Será que eu ataco? Tá, eu ataquei só pra ter certeza. A gente não consegue atacar porque é um NPC. Aí está você, Musa. Não sei por que você está saindo voando às vezes. Não estou vendo nenhum aspecto de rato ou coelho. Que pássaro bonito. Pássaro. Pássaros comem minhocas e milhos do chão. Eu estou aqui a um falcão. E ele se chama Musa. Musa de Mansa Musa. O homem mais rico que já existiu. Sim, ele adorava acumular ouro, joias e outras coisas sofisticadas. Eu o tratava como um exemplo a ser seguido nesse aspecto. Eu amava ter coisas. Eu amava ter coisas. Todas as coisas. Eu amava ter coisas. Eu amava ter coisas. Eu amava ter coisas que já existiam. Qual seria o nome disso? Caridade? É o vestido mais bonito. É o vestido mais bonito de Londres. Vi uma moça pobre vagando pelas lojas de roupas na zona leste da cidade. Ela estava admirando o vestido, mas não tinha nem um tostão furado para comprar um. Você pode comprar o meu vestido bonito do vendedor ambulante, o nome dele é Jasper. Olha o Jasper que tava lá atrás. Peraí, então ele não é o espírito? Eu pensei que fosse o espírito, porque ele tava verde, mano. Enfim, e depois você pode dar para a garota que daria tanto valor a ele. É um gesto muito nobre, vou comprar o vestido de Jasper, o vendedor ambulante, para que a garota possa ficar com ele. Legal, mais uma missão secundária, que interessante, o problema é que o vestido custa milhões, e eu tô 50 dólares, mano, eu não tenho 50... Ah, mano, você tá de sacanagem, eu vou ajudar a menina ali e vou ficar sem dinheiro. Olha só, eu tenho aqui um ícone de gancho, tá vendo, ninjas, aqui na parte de cima? Ou seja, vai ter formas de a gente conseguir explorar outros lugares, o que é bacana. Então esse cara não é um fantasma. O puxador dele é o fantasma, que é um porco fantasma. Boas-vindas, meu amigo, beleza? E aí ela falou de equipamentos, o vestido. Esse é o vestido que custa 500 pila. Eu não tenho esse dinheiro agora. Será que ele faz algum desconto? Putz, ele não faz desconto, porque não dá para comprar, não dá nem para negociar. Poxa, seria legal se desse. Mas é isso aí, bora lá. A parte boa é que dá para a gente conseguir dinheiro de uma forma até que fácil, porque a gente pode matar as criaturas, respawnar perto delas e matar de novo. Na verdade, fazer o save, vai respawnar as criaturas, a gente volta pertinho de onde elas estavam e a gente termina de matar. E aí pega o dinheiro. Então, teoricamente, a gente vai conseguir dinheiro mais fácil. E agora, ninja, só para vocês saberem... Ai, caracas, mano, que safado. Ai, foi velho, ele veio para cima de mim. Eu não tenho nem como... Eu não tenho nem como me proteger nessa investida dele. Eu estou tentando ir para o caminho que a gente estava anteriormente, tá? Antes mesmo da gente fazer aquela exploração, a gente estava nesse caminho, que era basicamente onde a menininha estava presa. A gente está aqui nesse cara. Bateu, beleza. A gente deita ele na porrada. Já era, fechamos aqui. Agora sim, a gente vai lá para a parte de cima. E aí o lance, ó, é o seguinte. Eu posso ir para a parte de cima, que deve ter coisa. Aff, velho, tomei essa porrada de novo. Eu tenho que tomar cuidado com esse dash. Meu Deus, tem um maluco muito monstro ali em cima. Ai, caramba. Ai, caramba. Nossa, a gente fica preso na beirolinha do bagulho aqui. Boa, boa, matamos. Legal. Nossa, conseguimos recuperar. Eu peguei um franguinho aqui e recuperamos o bagulho. E aí o lance é... Eu tenho um cofre ali atrás. E eu não sei como usar aquele cofre. Tá, eu não consigo usar o espírito para quebrar o cofre. Talvez eu precise de alguma forma... Sei lá, é uma alavanca. Parece uma engrenagem que vai levantar, tá ligado? Ou talvez eu tenha que quebrar usando algum tipo de habilidade. Por enquanto, ainda não tenho essa habilidade. Mas, cara, eu tô encantado pelo jogo, de verdade. O game, ele tá num nível de acabamento muito bacana. E aí o lance... O lance é que não dá para escalar ali, ó. Eu tô tentando ficar preso na beirolinha ali, ó. Mas não dá. Então talvez o caminho seja realmente aqui para a parte de baixo. Lembre-se do seu mapa. Pressione para você visualizar. Tá, eu já estou pressionando. Certo. Talvez a gente pegue o último... Luminária por aqui também. Tem um cara patinando. Ah, legal. Todas as caixas, praticamente, a gente... Ó, ele patina até aqui. Então a gente bate nele aqui, ó. Volta aí, miserável. Ângelos. Boa. Ele patina até um determinado caminho, aí a gente... Olha, dá para quebrar tudo aqui. Hum, interessante. Tem uma mulher aqui parada. Lohane, agora não é um bom momento. Tenho assuntos para resolver. Nossa, desculpa, moço. Só queria saber se eu estava bem. Pera aí, eu quebrei a luminária. Eu quebrei essa outra luminária. Será que era para mim quebrar as luminárias mesmo? Caraca, velho. O maluco estava atacando fogo em mim, velho. Olha, tem umas morrinhas para a gente entrar ali. Quebrei mais essa luminária. Meu Deus, eu vou morrer desse jeito. Tá, não é para cá. O caminho acaba aqui, aí a gente pode entrar ali, ó. Show. A gente entrou num lugar que eu não faço a menor ideia de onde é. Tem uns espelhos. Muito místico isso daqui. Será que é aqui, gente? Eu estou tentando interagir com o espelho, mas... Nada me parece... Tem muita lógica. Mas, pelo que deu para entender, eu precisaria entrar no espelho para sair do outro lado e abrir aquela porta. Deixa eu ver. É para colocar ela para baixo? Para cima, para baixo, para o lado. Apertar o botão, interagir. Não é nada. Por enquanto, eu acho que não é esse o caminho. A gente está no cemitério de Blackwood. Não é aqui. E eu achei que realmente o caminho fosse para cá, ninjas. Mas, pelo que deu para entender, a gente não tem para onde ir aqui. Olha, as luminárias aqui voltaram a ficar acesas. As daqui também. Eis a minha dúvida. Será que é para quebrar isso daqui mesmo ou não? A moça está esperando alguém. Mas eu não sei se esse alguém vai chegar, de fato. Olha, tem um baú ali na parte de cima. Tem um baú ali na parte de cima que eu ainda não sei como pegar. E lá do outro lado também tem coisa que a gente também não consegue pegar. Olha, o item voltou a aparecer ali. Então, alguns desses itens respawnam. Estou tentando fazer as coisas ali, mas, ninjas, não é para cá, hein? Não é para cá. Eu acho que a gente está realmente perdido aqui um pouco onde o caminho tem que ir. E isso se encaixa, de fato, em Metroidvania, porque a gente precisa descobrir o que precisa ser feito, de fato. A gente ligou uma luminária aqui, uma luminária naquele outro caminho. Agora, só resta saber... Onde que está a última luminária? Olha, aqui... A gente conseguiu subir aqui nessa parte. Lugar que a gente não tinha subido antes. Caraca, deixa eu comer minha comidinha. Beleza, pegamos aqui mais uns itens, mais uns carvões, uns negócios. Eu estou explorando, tá, ninjas? E aí eu voltei um pouquinho. Então, a gente está explorando alguns lugares que a gente ainda não tinha explorado. O caminho para lá realmente não dá para ir. E aí, o lance como um todo é o quê? Eu ainda tenho o caminho para cá. Eu tenho o caminho lá do manicômio, o laboratório psiquiátrico, o hospital psiquiátrico. Porque eu tenho o caminho para a parte de baixo e nosso amiguinho está ajudando a gente aqui, ó. Tem aqui caminho aqui para a parte de baixo também. Eita! Tem uns caras se rastejando aqui, mano. Que da hora! Da hora nada, né? Meio perigoso, mas ok. Boa, finalizamos. O lance todo é matar tudo o que a gente encontrar pelo caminho, porque de certa forma a gente vai conseguindo pegar vários dinheiros. E aí eu não consigo passar porque tem um gordo gigante ali que não permite que a gente passe. O hospital psiquiátrico e o cemitério... Olha, para esse caminho a gente vai para o cemitério. Boa, finalizamos aqui. Pegamos mais um carvão. Aqui a gente já veio para o cemitério. E aí a parte do mapa, ela mudou um pouco, tá? Ela está roxa. Do outro lado a gente tem uma verde. As áreas verdes em cima... Meu Deus, mano. Doidão aqui. Ih, o doidão aqui, tiozão. Meu Deus, ele me matou. Ele me matou, mano. Eu não acredito. Caraca, a gente voltou muito, velho. E a área explorada que eu tinha descoberto, ela se perdeu. Porque não foi nenhum... A gente não fez nenhum tipo de checkpoint. Ninjas, eu acho que já deu para vocês terem uma ideia de como que está o game Ebenezer End of the Invisible World. Eu gostei bastante, de verdade. É um game assim... Trazendo aqui para vocês, eu me emocionei um pouco. E de qualquer forma, é um jogo que eu quero poder muito trazer uma análise para vocês. Então já deixa o Shuriken nesse like. Isso é muito importante para fazer com que esse vídeo alcance ainda mais ninjas. Compartilha este vídeo com os seus amigos que vão gostar desse tipo de game. E, claro, dá uma conferida aí depois no link na descrição. Para vocês poderem entrar lá no nosso grupo do Telegram. E aproveitar todas as promoções. E se eu tiver um link especial desse daqui, eu mando lá para vocês. E agora aproveitem também para conferir os lançamentos do mês, que está impressionante. E, claro, se vocês estão sem grana para comprar qualquer que seja o game, mas querem jogar e se divertir, confere este outro vídeo com vários jogos gratuitos. Então vejo vocês por lá. E para vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado. Fiquem em paz e até mais. Fui!